Música Faltam menos de 15 dias para a segunda corrida de rua do Judiciário e os servidores investem nos treinos porque querem ganhar condicionamento físico e fazer bonito no dia da competição Amarre o tênis, alongue e comece a correr Esta é a rotina dos servidores que vão participar da segunda edição da Corrida do Judiciário O lema aqui é dedicação e disciplina para percorrer os 5 quilômetros da prova A corrida já está chegando aí, eu estou super ansiosa Para melhorar o condicionamento físico, o treino é feito na rua e na academia do TJ Tenho treinado na academia, feito esteira Eu já treinava antes, mas agora com a academia eu estou sentindo que estou mais preparado A intenção do programa Bem Viver ao realizar a corrida É conscientizar os servidores quanto a importância de praticar exercícios físicos regularmente Para garantir a saúde e o bem-estar Cuidar da saúde é importante a todo momento, em qualquer fase, em qualquer local E o Judiciário entrou nessa onda que está da corrida Sempre pioneiro, tomando a frente das instituições E lançou essa corrida do Judiciário desde o ano passado Para que incentive toda a comunidade do próprio Judiciário Da área jurídica e toda a população a desenvolver hábitos mais saudáveis A equipe de organização reforça o sucesso da corrida Que superou a expectativa 1.400 inscritos entre magistrados, servidores e a população em geral O Bem Viver sempre está à frente para a qualidade de vida do funcionário Para ele se integrar junto com os outros amigos Se conhecerem, quem é do fórum, quem é de Varsa Grande, quem é de Cuiabá, quem é do interior Vem todo mundo se integrar aqui Então esse é o objetivo da gente fazer Todo mundo se unir e se encontrar e mostrar Que hoje é bom você fazer esporte, você estar ali junto com todo mundo A corrida do Judiciário vai ser no dia 16 de agosto A largada será em frente ao Tribunal de Justiça às 7h15 da manhã Os kits vão ser entregues do dia 10 ao dia 14 de agosto Aqui mesmo no TJ ou na loja Trekfield do Shopping Goiabeiras Vale lembrar que na hora de retirar o kit É importante levar alguns itens que compõem a cesta básica Confira quais são 10 quilos de arroz Ou 6 quilos de feijão Ou ainda 6 quilos de açúcar Ou 6 pacotes de macarrão Então quem foi confirmado a inscrição vai receber o e-mail de confirmação Quem não recebeu o e-mail de confirmação vai receber o e-mail de cadastro reserva Aí vai usar esse cadastro reserva, esse e-mail para retirar o kit Que sobrar de quem não vier buscar o kit até o dia 14 Porque os kits vão ser retirados do dia 10 ao dia 14 Para as pessoas que receberam a confirmação por e-mail Até as 18 horas Os alimentos vão ser destinados às instituições filantrópicas de Cuiabá e Vaz é Grande Todos os participantes vão ganhar medalhas E os vencedores de cada categoria também vão receber prêmios Boa sorte para todos!